Lára o Exu, Exu Amor de Barra Lára o Exu, Exu Amor de Barra Sua capa de piloto Quando veio o trecho lá Quando tava meia-noite Eu deixo ir a buscar Lára o Exu, Exu Amor de Barra Lára o Exu, Exu Amor de Barra Lára o Exu, Exu Amor de Barra Sua capa de piloto Quando veio o trecho lá Quando tava meia-noite Eu deixo ir a buscar Lára o Exu Amor de Barra Lára o Exu Amor de Barra Lára o Exu Amor de Barra Tua capa de miloto, quando veio eu deixo lá Quando dava a meia-noite, branca-rua ia buscar E na morte o pai, 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 e na morte o pai Tua capa de miloto, quando veio eu deixo lá E na morte o pai, 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 e na morte o pai Tua capa de miloto, quando veio eu deixo lá Quando dava a meia-noite, tudo eu deixo, ia buscar E na morte o pai, 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 e na morte o pai Tua capa de miloto, quando veio eu deixo lá Quando dava a meia-noite, tudo eu deixo, ia buscar Na morte o pai, e na니다